E a escravidão atinge 155 mil e 300 pessoas no país, 155 milhões e 300 mil pessoas no país. O levantamento está em relatório da Walk Free, segundo o qual houve queda de trabalhadores nessas condições em 2014. Pela primeira vez, segundo o levantamento, o número de pessoas resgatadas em situação de trabalho forçado no setor da construção civil, 38% dos casos foi maior do que no setor rural no Brasil. E sobre o assunto, a gente conversa agora com a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Maranhão, Ania Gadelha Diógenes. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. Primeiro vamos explicar esses números, como é que está a relação do Maranhão em todo esse contexto nacional. Bem, há cerca de 20 anos foi inaugurada a atuação dos grupos móveis de fiscalização de trabalho escravo. Esses grupos são formados por auditores fiscais do Ministério do Trabalho, por procuradores do trabalho do MPT e por agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, nesses resgates, nesses 20 anos, 46 mil trabalhadores foram resgatados em situações análogas às de escravo em todo o país. Agora, essa pesquisa, ela mostra que houve uma redução. A gente pode perceber isso também aqui no Estado? Bem, houve uma redução exatamente por conta dessa atuação repressiva. Mas a gente ainda encontra muita situação, principalmente de exportação de trabalhadores maranhenses que são levados, são ludibriados para trabalhar em condições degradantes em outros locais. O Maranhão é o maior exportador de mão de obra escrava, principalmente nas atividades de construção civil de grandes obras. Nós encontramos de colheita de laranja, da cana de açúcar, no sul, sudeste e centro-oeste. E como é que acontece essa, como é que é feita essa atuação por parte do Ministério Público com relação à repressão mesmo, fiscalização e identificação desses trabalhadores? Feitos esses grupos móveis, as pessoas resgatadas, a atuação do MPT é já imediata. E nós também atuamos por conta de denúncias. Muitas vezes não chegam denúncias de pessoas trabalhadoras, às vezes, que conseguem fugir de uma situação dessa, de fazendas. Então, nós atuamos. Nesses três anos, foram 90 investigações instauradas no MPT para tratar desse assunto específico. O que acontece? Depois de identificado que o empregador está infringindo a lei, o que acontece com esse empregador? Bem, primeiramente, se busca o pagamento das verbas devidas a esses trabalhadores. Eles são resgatados, ou seja, eles são retirados daquela situação de trabalho. Muitos nem salário recebem, né? Não recebem salário, eles são presos por dívidas. Se pensa muito naquela questão da prisão, do acesseamento da liberdade, de correntes. Isso não é dessa forma que acontece. Não, e outra coisa, escravatura é algo tão antigo que a gente percebe que já acabou, que já foi extinto e não. Isso acontece ainda de uma outra forma. É, com outra roupagem, o que a gente chama de trabalho escravo contemporâneo. Então, hoje em dia, o trabalhador fica preso por dívidas que ele contrai, até os instrumentos de trabalho, os equipamentos, que quando são fornecidos, são custeados por eles. Aqueles armazéns nas fazendas com preços exorbitantes. Então, muitas vezes, ele não chega a receber qualquer tipo de salário porque ele está devendo mais do que ele teria a receber. E mesmo diante, Ania, de tanta propaganda, de tanta informação, quando a gente pensa que essas pessoas estão um pouco esclarecidas, não estão, né? Elas continuam indo em busca de um trabalho, de ganhar um sustento para a família e acabam caindo nessa armadilha, poderia dizer assim. É triste, porque a situação repressiva se busca o pagamento das verbas, se busca a penalização daquele empregador por meio de ações civis públicas, com indenizações altas. Mas também é necessário a implementação de políticas públicas, pelo Estado, pelos municípios. E o MPT também trabalha nesse sentido. Nós temos diversos procedimentos, cujo objetivo é exatamente obrigar os entes públicos a adotar políticas de esclarecimento, de qualificação profissional e, principalmente, geração de emprego e renda no local, para que esse trabalhador não seja vulnerável, não seja alvo desse tipo de recrutamento. Ane, agora tem uma lista suja desses empregadores? Sim. Como é que a pessoa pode ter acesso a essa lista? O Ministério do Trabalho e Emprego, com base nos dados desses resgastos, dessas atuações, ele elabora o que se chama de lista suja. Então, lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego, acessando, nós encontramos os empregadores que foram incluídos na lista suja. No Maranhão, por exemplo, nós temos 30 empregadores maranhenses que constam na lista suja. Então, é bom a gente conferir para divulgar realmente o nome dessas pessoas. Agora, você falou, Ane, que o Maranhão é o maior fornecedor de mão de obra escrava do país. Infelizmente, um dado entristecedor. É entristecedor. A própria vulnerabilidade, a condição da miséria, a falta de oportunidade. E aí, esses trabalhadores, eles são ludibriados com falsas promessas, salários altos, boas condições de trabalho. Vão, às vezes, com a passagem de ida, sem nenhuma garantia, sem nenhum contrato formalizado. E quando chegam no destino, a realidade é completamente diferente. Então, é melhor desconfiar dessas propostas muito, muito tentadoras. Sim. O trabalhador, para sair daqui, para trabalhar em outra localidade, é necessário todo um procedimento, uma certidão que deve ser emitida. Ele tem que estar com o contrato de trabalho dele já formalizado, com todas as garantias. Ok. Eu conversei com a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, no Maranhão, Ania Gadelha de Orgens. Mais uma vez, muito obrigada pelas informações esclarecidas aqui no Bom Dia, Maranhão. Obrigada pela oportunidade. Bom dia. Bom dia.